Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico, sequencial da revista Espírita de Allan Kardec, essa obra extraordinária do nobre codificador e ainda pouco conhecida do movimento espírita. Hoje iremos abordar a revista de julho de 1867, que contém oito artigos, como de costume nos trarão valiosas reflexões em torno do espiritismo e em torno do nosso progresso intelecto-moral. O primeiro artigo, chamado Curta Excursão Espírita, vai nos falar dessas viagens que o nobre codificador fazia visitando casas espíritas, o movimento espírita, os confrades de determinadas localidades. E Kardec, quando fazia essas viagens, tinha vários propósitos. O primeiro de fazer um diagnóstico, esclarecer-se acerca de como andava o movimento espírita em determinadas localidades, até para que o que ele ali colhesse pudesse inspirá-lo em alguns artigos para a própria revista espírita, que era a tribuna do espiritismo, ajudando, colaborando efetivamente na instrução dos espíritas da época. Kardec também nessas viagens procurava levar esclarecimento, levar instrução, orientações e ficamos aqui a imaginar a bênção, a beleza que era ouvir o próprio codificador. Era o movimento espírita inicial. De forma que haveria muitas dúvidas, sede de aprendizado, a necessidade de ampliar determinado aprendizado em torno de certos temas da doutrina espírita. Kardec também ali iria para, conforme veremos, estabelecer laços, estreitar laços de convivência, de fraternidade, construindo a família espírita. E sabemos que foram as cinco essas viagens de Kardec. No ano de 1860, a Lyon, 61, Lyon e Bordeaux, 62, a mais longa das viagens, mais de 20 cidades, em torno de 2.800 quilômetros e rendeu um opúsculo, um livro especial, que a meu ver, conforme já vimos, era quase que uma edição especial da revista espírita, pois, como estamos vendo, era hábito de Kardec noticiar, descrever essas viagens. A de 62, a mais longa, necessitaria de dois exemplares da revista. Tomaria muito espaço. Então é como se ele lançasse uma edição especial. E aí ele oferece este livro, Viagem Espírita em 62, para descrever essa viagem mais extensa. A de 64, onde ele vai a Bruxelas, e agora esta que ele está registrando aqui, em julho de 67, ele fez no mês anterior, junho, utilizando-se do feriado de Pentecostes. Nas outras viagens, ele aproveitou-se das férias de verão da sociedade parisiense, que se dava agosto, setembro, mas, desta vez, num período mais curto, por isso, curta excursão espírita, ele acaba visitando Bordeaux, Toulx e Orleans. De forma que ele descreve, e aqui numa síntese, nós vamos ver que ele menciona estreitar laços de confraternidade, conforme nós tínhamos comentado. E aqui gostaríamos, já de aproveitar para explorar esse tema da construção desses laços de fraternidade, no movimento espírita, dentro da casa espírita, as convivências que ali surgem, e convivências saudáveis, porque temos este propósito comum de espiritualizar-se. Então, já não mais nos comprazemos nos vícios físicos, procuramos e nos esforçamos por nos libertar deles. O nosso senso de alegria, de meta da vida, de objetivos, já nos propiciam que determinadas questões chulas da vida já não façam parte mais das nossas escolhas. Então, em regra, é uma convivência muito rica, muito aprendizado, formando o que nós chamamos de família espírita. Por isso, nesses tempos atuais, ainda de pandemia da Covid, mas num momento muito mais leve, é que nós estamos trabalhando no movimento para a volta do presencial. Muitas casas já voltaram, mas muitos trabalhadores e pessoas ainda têm tido dificuldade nessa volta. Algumas, infelizmente, optando apenas pelo virtual. O virtual faz parte, agora, das divulgações, dos eventos, do movimento espírita. Existe também o híbrido, quando há a possibilidade do presencial e do virtual. E a casa espírita vai lidando com essa realidade, mas nunca podendo dispensar totalmente o presencial. Jamais podemos imaginar uma casa espírita funcionando apenas no virtual. virtual. Surge um pequeno movimento, poucas pessoas ainda tentando defender isso, que não há necessidade mais de custos e gastos com a casa espírita, etc. E vemos aqui, com base em Kardec, que isso não tem razão de ser. Porque é no presencial, é na convivência pessoal, no aperto de mão, no abraço, face a face, vis a vis, é que nós vamos estreitando estes laços. Claro que a casa pode ter um estudo virtual, um estudo híbrido, mas mantendo e priorizando as atividades presenciais. O espírita, por exemplo, ele pode estar num grupo virtual, num grupo híbrido, optando pelo virtual, ou intercalando, ora assista no virtual, ora vai no presencial. Mas é importante estar no presencial da casa espírita, construindo, mantendo esta identidade com a casa, com as tarefas, com os confrades, ali aprimorando, trabalhando o sentimento. A casa espírita é um hospital e escola de almas, é um espaço de convivência, uma oficina de trabalho. Então, tomemos muito cuidado com estas teses de movimento só virtual. Poderemos usar esta ferramenta, repito, mas é prioritário as atividades presenciais. Podemos usar o híbrido, mas quem faz parte de um grupo híbrido, opte por estar, vez que outra, na casa espírita, pelo menos uma vez por semana, para manter esta identidade, esta construção. E quem já pode, muitos estão optando só pelo presencial, estão indo a todo vapor na casa espírita. E o presencial, repetimos, ele é a prioridade. E a família espírita, e Kardec sabia disso, o sacrifício de viajar naquela época, trem a vapor, usava as carruagens, barco, de forma que, para justamente construir esses laços de fraternidade. E nesses momentos de transição, de intensos desafios materiais, e principalmente o moral, nós deveremos nos valer da família espírita. Buscar o amigo espírita também para um desabafo, para um diálogo. A família espírita tem um papel importante, porque às vezes ali nós podemos desabafar, tratar do assunto com as nuances espíritas, questões de processo obsessivo. O espírita tem vergonha, mas deve se utilizar do atendimento fraterno da casa espírita. Ali está em regime de sigilo, ninguém vai julgá-lo. Às vezes você fala, não, mas lá todo mundo me conhece, ou eu tenho um cargo lá na casa espírita, desempenho uma tarefa, o que vão pensar de mim ao ouvir que eu estou passando por um problema, por um desafio? Na Terra todos passamos por problemas e desafios. Não há vergonha nenhuma em assumir isso e buscar o próprio espírita, o próprio tarefeiro, o próprio dirigente da casa espírita, buscar o atendimento fraterno dessa casa espírita. buscar os confrades desta casa, solicitando um passe, oração, um momento. Então a família espírita tem que ser para nós este ponto de apoio para os nossos desafios evolutivos. Kardec em Bordeaux vai notar o aumento do público, já que ele havia estado lá em anos anteriores, e percebeu que quatro vezes mais, e ele pôde ver ali pessoas de classes diferentes, unidas sem nenhum orgulho pela comunidade de sentimentos e vibrações. Essas perguntas que o presencial também propicia para nós. E esta comunidade de sentimentos se dá pela seriedade, pela responsabilidade, pelo objetivo comum das tarefas desenvolvidas na casa espírita. Mencionamos aqui as revistas de dezembro de 64 e também de 68, veremos logo mais, onde Kardec fala da importância das assembleias religiosas, a convivência, a permuta de vibrações positivas e saudáveis, que devem reinar em um ambiente onde há seriedade, comprometimento, fidelidade a Jesus e Kardec, etc. E Kardec vai falar que em um ambiente com esse propósito, com essa vibração, naturalmente que se espera que não haja nenhum problema para a ordem pública, porque ali estarão os espíritas devidamente côncios das suas responsabilidades e não irão abusar, não irão causar nenhuma desordem ali no ambiente ou no ambiente em torno. Kardec vai falar das perseguições ainda da época que o espiritismo sofria, ali em Bordeaux, ao final, é feita uma coleta em benefício dos infelizes, e Kardec cita que eles conseguem arrecadar 85 francos, mas como havia pessoas mais simples, pobres do ponto de vista financeiro e pessoas ricas, ali foi feito de uma forma em que as pessoas faziam anonimamente a fim de que não gerasse nenhuma situação de constrangimento para quem quer que fosse. Então, esta coleta em favor dos infelizes era ali o exercício da caridade, que o espiritismo propõe a caridade, fora da caridade não há salvação. Então, mesmo em uma reunião como essa, aproveitava-se para fazer esta coleta e dar um objetivo de ajudar aqueles que passavam por dificuldades. Kardec vai falar também da reunião em TUR, onde tinha 150 pessoas, mas ali havia tido problema com as autoridades, naquela época tinha que se obedecer à legislação, autorização para usar determinados ambientes, por conta desse agrupamento, a reunião de pessoas, e ali houve esse imprevisto que não foi permitido o uso do local. Então, eles se reuniram num jardim. E recordo-me de uma obra espírita que descreve isso, eu não me lembro se é alguma biografia de Kardec, mas eu sei que narra que foi justamente nesta cidade em TUR, onde León de Nys, à época, com 21 anos de idade, esse grande trabalhador da doutrina, esse grande filósofo da doutrina, obras clássicas, citamos, por exemplo, o problema do destino do ser e da dor, foi onde ele conheceu Kardec. Então, ele chega até a falar da noite estrelada, as pessoas ali, 150, 200 pessoas se comprimindo no jardim, ouvindo o codificador falar. Então, eu fico aqui imaginando a cena, todo mundo ali em pé, o céu estrelado, e Kardec falando, que ambiente espiritual maravilhoso. e no dia seguinte, ele disse que pôde ali conhecer pessoalmente o codificador e viu-o pegando fruta no pé de uma árvore e entregando ali para a Madame Kardec, num gesto de profunda amorosidade. Então, a gente percebe aqui a beleza da cena e também Kardec vai falar de Orlans, também menos numerosos os espíritas, mas adeptos sinceros. E ali havia, Kardec vai falar, menos preconceito com o espiritismo. Ele pode perceber que poderia se dizer esse espírita com menos preocupação do que alguns anos atrás. E Kardec fala que a grande preocupação dele com os adeptos não era na quantidade, mas na qualidade. E ele pôde, nessa viagem citada e em outras, encontrar verdadeiros adeptos de coração. Os bons espíritas não são os perfeitos, a terra não é um mundo destinado à perfeição. Somos almas ainda muito frágeis, imperfeitas, mas aquele que está se esforçando, aproveitando as lições da doutrina espírita, diz aqui Kardec, objetivo sério, suas consequências morais, os recursos que ela pode oferecer para o alívio da dor, a felicidade de reencontrar parentes ou amigos que se perdeu, conversar com eles, escutar conselhos, de forma que eles dão menos valor aos fenômenos e mais valor ao aspecto filosófico e moral da doutrina espírita que o toca no coração. Então veja, hoje nós notamos essa diminuição dos fenômenos espirituais. É o momento em que o espiritismo está naquele período da renovação social, a transição planetária, de forma que não devemos mais ser aqueles que se preocupam apenas com os fenômenos, apenas frequentando reunião mediúnica, sem extrair da doutrina qualquer lição moral para a sua vida. Então Kardec nota esses bons adeptos, e ele fala esses espíritas de coração. e ele pôde ver ali públicos variados e ele cita a juventude, tão bonito, né? Naquela época alguns jovens já procuravam o espiritismo como bússola para a própria vida. E hoje a casa espírita sem dúvida alguma deve ter esse espaço para a criança na evangelização infantil e para o jovem na juventude espírita com aulas apropriadas, adaptadas, com pessoas qualificadas para esta linguagem com a infância, a linguagem com o jovem, mas mantendo-se fiel à doutrina e utilizando as obras da codificação e é claro obras subsidiárias para a juventude e para a infância que existem muitas na doutrina espírita, mas mantendo fidelidade aos ensinos e num linguajar, numa dinâmica de aula apropriada a eles. Então a gente percebe esses espíritas no bom caminho, no rumo certo e Kardec fala vendo o número de felizes que faz o espiritismo esquecemos facilmente as fadigas de nossa tarefa. Então já citamos frases semelhantes a essa em estudos anteriores onde Kardec tirava pelo cansaço, pela sua dedicação havia a fadiga física. Kardec dedicou-se plenamente à missão da codificação e mas ao ver os efeitos positivos que o espiritismo propiciava para as pessoas consolando-as, fortalecendo-as, levantando-as, ele convertia isso em força, energia para que ele pudesse seguir vencendo o cansaço mas profundamente feliz por ver essas benesses da doutrina espírita poderiam tirar-nos a vida os bens materiais mas jamais a felicidade de ter contribuído a reconduzir a paz nos corações dos serados. Olha que frase bonita de Kardec uma alma nobre que veio com este compromisso e aqui na Terra felicitava-se por ver a felicidade que o espiritismo propiciava nos adeptos sérios para nós que estamos vinculados à tarefa da casa espírita é um alerta para que a gente possa vencer a rotina da tarefa e às vezes vamos automatizando a nossa ida ao centro devemos tomar muito cuidado e devemos buscar sempre a alegria de servir nas fileiras do espiritismo usando este exemplo de Kardec e notando quando as pessoas vão chegando no espiritismo os neófitos a alegria deles quando damos um passe um atendimento fraterno as pessoas que vão chegando na doutrina usar também dessa extrair dessas dessas alegrias que o espiritismo propicia a energia para que possamos seguir fiel e sempre com alegria na tarefa espírita então aqui Kardec noticia esta viagem curta curta a excursão espírita depois a lei e os médiums curadores Kardec traz uma notícia de um jornal ele identifica que o senhor P e que ele é autuado pela legislação é aberto um inquérito porque disse que se passava por hábil médico mas ele curava apenas com a imposição de mãos diz aqui Kardec na notícia do jornal não receita medicamentos examina o paciente que deve ser tratado quando em jejum apalpa ou procura descobre a sede do mal impõe as mãos em cruz pronuncia algumas palavras e depois vem com a sua prece vem um espírito visível e arranca o mal e aí o jornal o rotula certamente P é um louco e mais à frente diz curou mais de 40 pessoas afetadas de doenças graves várias lhe testemunharam o reconhecimento por donativos em dinheiro e cita aqui o jornal não sabemos a veracidade que uma senhora destinou a ele uma herança de 40 mil francos e aí agora enquanto o processo tramita ele está preso aí vem Allan Kardec e eu acho tão bonito esse compromisso de Kardec com a verdade com a ética espírita cristã que é a mesma moral cristã é a moral espírita que o espiritismo é o cristianismo redivivo ele vai dizer não somos apologista nem detrator do senhor P a quem não conhecemos é sincero ou charlatão ignoramo-lo o futuro o provará então vejam que Kardec não fazia uma defesa apaixonada nós podemos dizer entre aspas corporativista para fazer uma defesa cega simplesmente porque era um médium até porque a mediunidade não é exclusiva do espiritismo essa ferramenta é de todos e em algumas pessoas mais ostensivas mas não significa que a pessoa seja espírita então Kardec tinha um compromisso com a verdade e ele próprio em muitos artigos da revista fazia questão de demonstrar que quando se descobria charlatanice nas pessoas que procuravam simular ou ter ganhos pessoais com a mediunidade o espiritismo ganhava quando esta charlatanice era descoberta Kardec vai se apegar aquela adjetivação negativa louco louco porque curava aí Kardec vai falar curadar produzia curas era louco o Cristo também não era médico não tinha diploma e não empregava remédios e curava e aí Kardec vai falar então com um diploma todas as excentricidades médicas são permitidas então Kardec vai desenvolver esse artigo justamente falando da possibilidade da cura e que o próprio jornal diz 40 pessoas curadas então é algo que se tem que observar como curou não, mas a pessoa ficava na superficialidade e não procurava saber se curou como curou e diz aqui Kardec a cura é um fato será mais racional negá-la do que procurá-la e aí examinemos diz Kardec a questão de um ponto de vista mais sério aí ele vai falar que muitas pessoas não diplomadas são produzem alívio ou cura dos doentes pela água eu achei interessante Kardec citando água magnetizada hoje muitos falam água fluídica fluidificada que muitas vezes as pessoas vão a casa espírita e ali é servida a água após o paz alguns levam as suas garrafas outros durante o evangelho no lar ali deixam o copo a jarra justamente para que a água que é uma substância quimicamente falando das mais simples tenha condições de receber e recebe esta magnetização dos benfeitores espirituais ganhando esta qualidade medicamentosa a imposição das mãos diz Kardec é uma magnetização a prece é uma magnetização mental e com o concurso dos espíritos o que ainda é uma variedade de magnetização são passíveis da lei contra o exercício legal da medicina ou seja então a água fluidificada é contra a lei o paz a prece e a cura com o concurso dos espíritos aí Kardec naturalmente que vem fazer algumas orientações para que as pessoas não incorressem em procedimentos penais e eles falam que naquela época a lei da época na França Kardec recomenda para que não tirar qualquer tipo de proveito e que naquela época o delito era a prescrição de remédios de forma que ali fica e é uma recomendação também muito atual se nós trouxermos para hoje esta área de cura é mais limitada tem ocorrido muito menos mas nós temos o atendimento fraterno na casa espírita muitas federativas tomam até o cuidado de orientar aqueles que trabalham nessa área a título de qualificação de fato para que no atendimento fraterno que há esta imposição de mãos a água magnetizada a prece nós não possamos prometer nenhum resultado porque o resultado não depende de nós depende da lei de causa e efeito o mérito da pessoa a intervenção dos espíritos de fatores que não estão sob o nosso controle jamais prometer resultado nem Jesus curou a todos nem Jesus curou a todos porque ele não veio destruir a lei ele não poderia ferir a lei de causa e efeito nunca recomendar o abandono do tratamento médico ou o medicamento se a pessoa vai ao centro está passando por algum problema e passa por tratamento médico jamais recomendar a cessação porque a doutrina espírita não está contra a medicina é a favor a medicina é a presença de Deus na terra então para muitos casos concilia-se tratamento médico e espiritual se a pessoa melhorar o próprio médico é quem vai cessar a medicação ou o tratamento então jamais fazer esse tipo já vimos soubemos de casos de pessoas que incorreram em problemas com a lei porque ao cessar o medicamento pedir houve piora do quadro da pessoa e muitas vezes podendo até culminar na desencarnação podendo surgir eventual responsabilização do atendente fraterno e outra coisa importante também jamais cobrar nada não aceitar nenhum tipo de donativo temos aí os exemplos de Chico Xavier Divaldo Franco que nunca receberam cobraram nada e e também hoje em dia muito atual a questão do toque não tocar nas pessoas com assédio sexual e tudo mais em voga é importante o atendente fraterno também evitar com o passe não precisa tocar em posição de mãos não precisa de toque de forma que é é muito importante e diz Kardec o que se condenava também na época é a gatunice o abuso de confiança fazendo pagar uma coisa sem valor ou seja o engodo o espírita jamais deve usar o engodo enganar quem quer que seja então são recomendações que nós procuramos trazer para as nossas atualidades da casa espírita depois tem o artigo Ilier e os espíritas que era uma localidade onde o jornal ali novamente Kardec vai noticiar a intolerância da imprensa e de algumas pessoas com o espiritismo e os espíritas aqui é citado uma pessoa Grezel que é apontada aqui no jornal como alguém realmente muito perturbado desequilibrado só porque era espírita o jornal aqui o articulista noticia que viu ele sendo agredido por um grupo de pessoas que o empurravam pela rua gritando ex feiticeiro feiticeiro cachorro louco e ele era visto dessa forma atribuindo-se a ele inclusive que uma senhora perdeu completamente a cabeça e que tentou se suicidar por conta dele e aí o próprio jornal depois vai noticiar uma carta-resposta de uma outra pessoa demonstrando a falta de veracidade daquela informação e que a pessoa ali era um pai de família trabalhador e que aquela senhora que tentou se afogar já trazia problemas a reputação dela já estava manchada há muito tempo e ela não tinha nenhum vínculo com o espiritismo jamais se ocupou seus instintos a levaram em direção contrária jamais assistiu as nossas reuniões e que Grezel era um operário honesto ganhava seu pão de forma que nada fazia de mal que ele estava simplesmente sofrendo uma perseguição naquela localidade por ser espírita aí Kardec vai fazer um jornal naturalmente que vai comentar acerca dessa perseguição contra os espíritas e o espiritismo que algumas pessoas adulteravam os fatos para simplesmente atacar ou manchar a doutrina espírita e Kardec cita um correspondente daquela localidade que conhecia os detalhes e aí pode falar que de fato ele esteve visitando o senhor Grezel conhecia e dizendo que era uma boa pessoa excelente pedreiro todos que o conhecem sabem do seu bom senso da sua ordem do seu trabalho da sua justiça quanto aquela mulher que tentou se matar também pura invenção as pessoas sabem disso e aí diz que visitou o centro dele e que ele era casado dois filhos e a reunião que ele frequenta espírita houve ali inclusive o prefeito se achava presente para demonstrar a honorabilidade daquele local do grupo e aí tudo aí se passou com a perfeita ordem houve comunicações simples ele diz fracas de estilo o que talvez fosse bem compreensível naquele início da mediunidade com pouco estudo e qualificação mas houve a comunicação houve um intercâmbio né e aí diz aqui o correspondente de Kardec que encontrou nos espíritas a sinceridade e que os atos selvagens que se passaram ali parece ter sido premeditado infelizmente né esses atos selvagens que continuam ainda nos nossos dias atuais linchamento porque o que ele sofreu ali foi agredido era um linchamento e ainda hoje nós temos esses linchamentos onde as pessoas perdem o autocontrole a serenidade a obsessão campeia numa situação dessa uma obsessão coletiva que aproveitando aquele clima de descontrole de animalidade os obsessores inspiram ali e agem fazendo com que muitos ajam sem nenhum autocontrole muitos ali partem para a violência para a agressividade depois se arrependem porque entraram neste clima da obsessão perdentraram num processo de cólera que o evangelho segundo o espiritismo chama de demência passageira entra em sintonia e a pessoa pratica atos ali impensados e depois se arrepende então o espiritismo sofria ali essas perseguições assim que os espíritas que perseverem sem desanimar e sem enfraquecer e serão sustentados pelos bons espíritos mas também que não se separem jamais da prudência que as circunstâncias exijam e evitem com cuidado tudo o que possa dar oportunidade aos nossos adversários é no interesse da doutrina eu achei interessante essa fala porque aqueles que assumem responsabilidades e tarefa na casa espírita tem que tomar cuidado com este zelo com a doutrina não só naquilo que falam que pregam em nome da doutrina espírita mas seria interessante este zelo esta fidelidade na própria conduta moral que tome muito cuidado porque há pessoas que em determinadas localidades em determinados centros que exerce alguma tarefa é dirigente de grupo é autor de livros espíritas é palestrante espírita enfim é um tarefeiro importante que exerce uma influência sobre algum número de pessoas é muito importante porque tudo o que ele faz repercute na doutrina embora uma coisa é o espiritismo outra coisa é o espírita mas qualquer atitude desequilibrada dele ecoa no meio fulano espírita veja só o que fez fulano espírita claro que temos que saber fazer esta distinção mas muitos não o fazem e isso deságua negativamente eu me lembro da fala de João Batista ali quando Jesus aparece no Rio Jordão permite-se ser batizado pelo primo em nome das tradições que havia no Antigo Testamento para que se cumpriam as profecias e num dado momento João diz é necessário que ele cresça e eu diminua eu usando esta fala de João muitas vezes abraçamos determinadas tarefas com determinada amplitude e importância não que tenhamos que ser orgulhosos mas num grupo de estudo de 30 pessoas o dirigente exerce uma liderança e muitos no movimento espírita às vezes equivocadamente estabelecem ali uma idolatria uma dependência e muitas vezes tudo o que vão fazer se espelham no dirigente e aí se o tarefeiro o dirigente atua contra os interesses da doutrina vai nas redes sociais e adota determinadas posturas excêntricas extremistas por exemplo extremistas com viés político e com outros viéses naturalmente que isso deságua nesse estado olha só vou fazer vou no mesmo caminho vou na mesma linha na mesma toada então Kardec fala cuidado não é se anular a individualidade e o exercício da cidadania eu como pessoa posso agir como cidadão mas ao ter determinada tarefa e projeção no movimento espírita nós temos que ter mais esse cuidado no interesse da doutrina é necessário que eu cresça que eu diminua perdão mas não significa se anular enquanto cidadão e que a doutrina cresça então eu posso ter mais cuidado nas minhas atitudes naquilo que eu posto naquilo que eu falo porque eu estarei servindo de estímulo e exemplo para alguns espíritas que acabam nos elegendo como ainda um modelo como um norte para as escolhas deles então eu acho muito interessante este zelo que o trabalhador tem que ter claro primeiro consigo do ponto de vista moral e espiritual mas saber que aquilo acaba se o que ele fizer de positivo ou negativo conforme a sua tarefa a tarefa exercida repercute no espiritismo pois nós temos aqui epidemia na ilha maurícia kardec aqui noticia que alguns meses antes inclusive da notícia mediunicamente já havia sido anunciado pelos espíritos que a referida ilha passaria por uma terrível epidemia por um fragelo destruidor e o livro dos espíritos cuida desse assunto ali pelas questões 738 740 e seguintes falando da finalidade desses flagelos destruidores principalmente neste momento de transição muitas vezes apressando determinadas partidas para o mundo espiritual desencarnações numerosas nesse processo de triagem que se dá agora nesta época de transição planetária flagelos que às vezes promovem progressos em poucos anos diz lá avança-se o que demoraria um tempo maior séculos talvez se viu a covid 19 como flagelo destruidor com uma proposta pedagógica espiritual vemos a obra no rumo do mundo de regeneração de Divaldo Franco espírito filomeno que nos explica bem causou muitas desencarnações mas tem este contexto vinculado a esta época de transição planetária mas trouxe muitos avanços muitos avanços no campo das pesquisas médicas da virtualidade da tecnologia das comunicações sociais das comunicações virtuais etc então ali Kardec recebe a notícia de que de fato aconteceu esta previsão muitas pessoas morrendo é uma peste os médicos não a entendem todos que são atingidos não puderam se curar são terríveis as torturas depois que o mal cessa durante um dois dias deixando o doente abatido até o próximo acesso mais ou menos rapidamente ele vai caminhando para o termo fatal eles estavam usando o quinino em doses muito fortes amenizava mas não curava aí o preço do quinino subiu somente os ricos podiam comprar enfim e o próprio correspondente de Kardec da ilha Maurícia que fazia essa descrição fala que ele próprio foi atingido pela pandemia e que ele estava fazendo uso do quinino que isso poderá prolongar um pouco mas ele acha pouco provável que ele não desencarne e ele fala num tom de naturalidade que ele como espírito quem sabe logo mais poderá aparecer às reuniões da sociedade parisiense e aí Kardec aqui no comentário ele vai dizer vai até enaltecer isso é preciso ser verdadeiramente espírita para encarar a morte com este sangue frio com esta fé no futuro com esta força moral Kardec recomenda aquele artigo de novembro de 65 que era a epidemia de cólera onde ele também faz algumas recomendações da postura do espírita diante desses flagelos da epidemia a força moral seguir as as ordens médicas as ordens da vigilância sanitária a fé no futuro enfim e aí Kardec fala então e aí vem uma comunicação espiritual falando que realmente chegou a hora que aquele era um flagelo localizado e eu achei interessante que o espírito dizia que eles com calma do mundo espiritual observavam esses flagelos apesar de todo sofrimento mas os espíritos mais equilibrados olham esses flagelos e não se alteram sensibilizam-se com as nossas dores é claro mas não se perturbam não se descontrolam porque tem um olhar mais lúcido para o futuro e sabe que esses flagelos são transitórios que a morte não existe e que faz parte deste momento de progresso do mundo que se tornará um mundo de regeneração e como a própria comunicação fala estas grandes emigrações lembro da mensagem de Martouqueu da revista de outubro de 61 a terra está em trabalho de parto então os maus que se comprasem no mal surdos ao bem saem agora nessas grandes emigrações porque chegou o momento a transformação agora conforme vimos na citada obra de Filomeno no rumo do mundo de regeneração a mudança será brusca e ninguém poderá impedi-la a terra será logo mais um mundo de regeneração quem não se ajusta parte para a emigração indo para outros mundos as outras moradas da casa do pai como dizia Jesus onde lá ainda sempre sob os cuidados do amor de Deus seguirá com o seu processo de evolução aqui tem um artigo variedades que apenas cita um fato comum de uma pessoa que estava na iminência de desencarnar doente mas que isto chega ao conhecimento de um médium já noticiando que aquela pessoa havia desencarnado sem ter contato com ela e depois isto é confirmado que a pessoa de fato havia desencarnado e ela era própria quem estava lhe dando comunicação ao médium sem que eles soubessem que ela havia morrido então depois confirma-se que ela havia desencarnado que é uma prova de autenticidade desse fenômeno mediúnico então naquela época de Kardec de tanta descrença e charlatanice era importante que quando acontecesse esses fenômenos autênticos com essas provas isto fosse noticiado depois aqui Kardec traz tem uma poesia que eu vou citar lá ao final se der tempo mas é uma poesia não mediúnica aos espíritos protetores é uma poesia de gratidão a esses benfeitores que tanto bem nos fazem é a misericórdia de Deus que nunca nos manda sozinho para a reencarnação o livro dos espíritos naquele capítulo da influência dos espíritos em nossas vidas pela questão 500 510 trata dessa questão um pouquinho mais para frente a função desses espíritos protetores que não é nos privar dos desafios que promovem o nosso progresso mas é inspirar ânimo coragem força alento se solidarizam conosco nos envolvem bons fluidos essa é a tarefa deles e muitas vezes nos esquecemos de agradecer a este espírito que assumiu esta missão e fica conosco a vida toda nos inspirando nos amparando para que a reencarnação do ponto de vista moral seja a mais exitosa possível se houver tempo nós vamos ler se não fica aqui a recomendação que é este lado da arte espírita na revista aliás há alguns textos de Kardec enaltecendo a arte espírita e a poesia é uma manifestação artística que toca nos sempre a alma nos sensibiliza o coração como a música o teatro etc e aqui a revista espírita nos traz no todo em torno de 20 a 30 poesias talvez um pouco mais algumas não mediúnicas mas com como esta mas com um fundo espírita e outras mediúnicas às vezes não nem sempre tão fiel aos princípios da doutrina aos conceitos mas ali para demonstrar mais a faculdade a mediunidade notícias bibliográficas romance do futuro lembramos que Kardec fazia questão de citar obras que estavam ali surgindo a todo vapor como Mirethe e outras né e que traziam a ideia espírita e nesta obra romance do futuro Kardec vai falar que o autor embora não usando o nome espiritismo mas ali fala da pluralidade das existências não só como racional conforme a justiça de Deus mas como necessária indispensável ao progresso da alma então era muito importante naquele momento da doutrina que autores embora não espíritas divulgassem obras onde ali estavam ainda que não houvesse tanta exatidão doutrinária mas a ideia central reencarnação imortalidade intercâmbio etc estava sendo tratado e de alguma forma chegava a muitas mentes e corações ajudando na divulgação dos princípios da doutrina espírita naquele momento e aqui por fim nós temos uma comunicação espiritual chamada luta dos espíritos pela volta ao bem o espírito conhecido de Kardec aqui não é identificado apenas com a letra A e ele diz a Kardec obrigado caro irmão por vossa compaixão por aquele que expia pelo sofrimento obrigado pelas vossas preces ele está feliz de estar ali na sociedade de Paris e ele diz assim Deus é tão bom que depois de me haver imposto a expiação pelo sofrimento teve a piedade de meu arrependimento porque sabe que se eu fali foi por fraqueza então vejam o espírito reconhecendo a justiça divina mesmo passando na sua última reencarnação por um sofrimento intenso aqui ele não descreve mas ele fala uma expiação ou seja a oportunidade que ele teve de reparar um erro do seu passado expiação é isso tem a ver com falhas equívocos do nosso passado e agora voltamos pela metodologia da reencarnação reabilitando nos retificando corrigindo os passos através da expiação e que isso foi possível em razão do seu arrependimento que é sempre o primeiro passo lembramos da obra o céu e o inferno a primeira parte o código penal da vida futura o primeiro passo o arrependimento sincero mas depois a expiação sofre-se moralmente pelo erro agora com a consciência desperta arrependida mas não basta a necessidade da reparação que pode ser pela dor como o caso aqui ou pelo amor que atenua as faltas praticadas mas mesmo assim o espírito agora na erraticidade reconhece a bondade de Deus que lhe permitiu isso e ele diz que agora estava no mundo espiritual estudando os rudimentos da ciência universal a fim de progredir e ajudar os meus irmãos a progredir também então o progresso continua no mundo espiritual a instrução e a moralidade também lá prosseguem e a alegria desse espírito de poder continuar estudando e compartilhar com os encarnados e aqui lhe aproveito para trazer um estudo que aliás até nos remete ao maio de 67 a revista quando vimos o artigo de Kardec a atmosfera espiritual que falava dos fluidos que Kardec também estuda na obra Gênesis o meio saturado de bons ou maus fluidos conforme o espírito conforme a evolução do espírito seja os desencarnados ou encarnados o fato é que de acordo com a nossa o espírito dizia que o estado da alma ou seja a nossa evolução será a qualidade e a natureza das nossas vibrações e as nossas vibrações nós a levamos a nossa atmosfera espiritual entre aspas algum de forma mais exótica chama de aura de forma que levamos no meio onde estamos no lar no profissional na sociedade e aqui lhe fala portanto desse estado da alma e da natureza dos fluidos ele diz assim como se como foi dito a alma pura saneia os fluidos o impuro os vicia recomendamos sempre para o capítulo 14 da obra Gênesis que cuida muito desse assunto então vejamos a nossa responsabilidade que temos porque no ambiente em que estamos levamos também o nosso rastro fluídico saneando ajudando a melhorar a vibração do ambiente que afeta as pessoas ou vamos ali ser mais um a mais ajudar a viciar a tornar o ambiente pestilento do ponto de vista das vibrações veja que responsabilidade ao adentrar o ambiente não é só a nossa presença física mas é também o nosso estado fluídico que reflete o nosso estado de evolução e ele fala do esforço que muitos bons espíritos tem que fazer para sanear o ambiente e a nossa responsabilidade depois desta ajuda espiritual é de manter esta rigidez espiritual por exemplo no evangelho no lar os espíritos vêm saneiam o ambiente deixam boas vibrações desagregam aquelas de má vibração atuam o sol tem essa propriedade mas e depois a responsabilidade é nossa de construir ou de sustentar essas boas vibrações se continuamos pensando com má qualidade a fala a conduta desequilibrada naturalmente que ali começaremos a emitir novamente e viciar aquele ambiente do ponto de vista espiritual então ele falava dos bons espíritos que estavam sempre perto dele procurando tirá-lo da atmosfera maussã então ele fala um pouco disso e depois ao final aqui ele vai falar que tudo se encadeia que não há um só pensamento bom que não leve consigo frutos de amor de melhor e de progresso sim tem desrazão de dizer dos vossos irmãos que sofrem que uma palavra basta para explicar o criador e que esta palavra deve ser a estrela que guia cada espírito seja qual for o grau da escada a que pertença por todos os seus pensamentos e atos nos mundos inferiores como nos superiores que esta palavra o evangelho de todos os séculos o alfa e o ômega da ciência a luz da eterna verdade é o amor o amor de Deus o amor dos irmãos felizes os que oram por seus irmãos que sofrem então veja só o que o espírito está falando aqui nesse final a grandeza do amor o quanto nos cabe esta educação dos sentimentos para que a gente possa caminhar na direção do amor porque o amor é o evangelho de todos os séculos o alfa e o ômega da ciência esta palavra deve ser a estrela que guia cada espírito é a palavra que basta para explicar Deus lembramos de do próprio João João evangelista já dizia Deus é amor e depois São Francisco dizia Deus é a paz e é o mesmo espírito São Francisco a reencarnação de João então João Deus é amor então é a palavra que exprime muito bem Deus e a doutrina espírita nos ensina como é que este amor de Deus nos envolve e nos propicia esta possibilidade de atingirmos a plenitude através da reencarnação é a forma como nós vamos desabrochar este amor divino que de fato está em nós e isto é tão interessante que nós recomendamos aos companheiros que nos ouvem esta uma lição que está no evangelho segundo o espiritismo chamada lei de amor de Lázaro no capítulo 11 porque ele vai falar desse amor o amor resume toda a doutrina de Jesus por isso que é o alfa e o ômega da ciência é como diz aqui o evangelho de todos os séculos porque todas essas lições em síntese é para nos ensinar o amor e por que devemos amar e aí ele vai falar aqui não o amor no sentido vulgar mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco todas as aspirações e revelações sobre humanas a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais feliz aquele que ama porque não conhece as angústias da alma que beleza Amélia Rodrigues chega a dizer que a alma é o oxigênio o amor é o oxigênio da alma o espiritismo por sua vez vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino reencarnação eu achei interessante isso a primeira palavra do alfabeto amor a segunda reencarnação por que? porque nós somos a expressão do amor de Deus Deus ao nos criar nos dotou com o germe da perfectibilidade que nós vamos desabrochando através dos tempos da imortalidade que herdamos deles que ele é eterno em nós se expressa como imortalidade qual é o meio pelo qual nós desabrochamos este amor divino latente em nós a reencarnação porque uma única vida é impossível desabrochar este amor divino esses valores aprender tudo então é o método pedagógico a segunda palavra do alfabeto divino que nos permite que dá eficácia que dá execuibilidade a primeira palavra do alfabeto divino que é o amor de Deus latente em nós para que possamos desabrochar através das experiências de forma que todos nós estamos destinados a perfeição relativa que é absoluto só Deus mas atingiremos esse estado de pureza espiritual de perfeição relativa chegando próximo da divindade e isto só é possível através dessa segunda palavra do alfabeto divino reencarnação então que lição bonita esta da lei de amor aqui da revista conjugada com a lei de amor aqui do evangelho segundo o espiritismo e estas duas palavras principais do alfabeto divino amor e reencarnação que nós encontramos em Jesus ambas amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo e a reencarnação a pluralidade das existências é necessário nascer de novo que ele dizia ao doutor da lei Nicodemos nascer de novo e o espiritismo muito bem nos explica tudo isto para que possamos entender a nossa destinação espiritual enquanto imperfeitos que somos necessitamos de todo amparo e de todo socorro que não nos falta daí não terei tempo para ler mas recomendo repito a poesia que é uma poesia de gratidão aos nossos espíritos protetores muito obrigado e